Correr, pular, subir nas árvores, brincar. É comprovado que as brincadeiras auxiliam na formação, socialização e desenvolvem uma série de habilidades. Hoje existe uma pressão muito grande da sociedade nessa questão dos pais se preocuparem que os filhos tenham sucesso na vida adulta, de alcançar esse sucesso lá na frente. E eles estão sobrecarregando as crianças. Então, exigindo das crianças coisas que eles não são capazes de fazer e até capacidade eles têm, eles conseguem fazer, mas isso está tomando deles a infância. E tem uma frase muito bonita que fala que se a gente roubar a infância da criança, ela perde ela para sempre, porque ela acontece uma vez só, a infância tem fim. A infância dura 12 anos e essa primeira infância só 6 anos. Então, é um período que acontece as maiores conexões neurais, principalmente nos 3 primeiros anos, e depois com um pouco menos de intensidade, essas sinapses até os 6. Então, o potencial de aprendizagem das crianças é muito grande, mas elas têm que aprender sobre o mundo que elas vivem. Então, quanto mais contato com a natureza e com esse mundo que a gente, de onde a gente veio, né, esse mundo original que a gente evoluiu, ela tem, é melhor para ela no seu desenvolvimento. A importância do brincar livre, as crianças escolhem como querem brincar, tem oportunidade para montar seu próprio mundo e imaginar. A primeira infância é dedicada à criatividade, vivência e contato. Cada vez mais a gente tem crianças com problemas de tato, de textura, de não conseguir colocar a mão na areia, colocar o pezinho na grama. Na primeira infância, eles vivenciando tudo isso, está suprindo muito isso. Se eles plantam um alimento na horta, se eles comem depois esse alimento, vai vir contra outra coisa que tem acontecido muito, que é essa seletividade alimentar, que tem aumentado muito nas crianças. Por quê? Porque as crianças comem só produtos industrializados. E o produto industrializado, ele não muda de sabor. Porque quando eu como uma fruta, ora ela está mais doce, ora ela está mais azedinha. Então, ela tem uma mudança de sabor. Então, a criança precisa experimentar texturas, experimentar sabores. Então, é muito importante ter esse espaço de aprendizagem seguro diante de um adulto, que conheça o desenvolvimento infantil, que vá observar esse brincar, mas que vai saber interferir sem atrapalhar o desenvolvimento da criança. No mundo atual, em que as crianças têm cada vez mais contato com as telas, através de celulares e tablets, nada melhor do que proporcionar vivências com a natureza. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os principais riscos para os pequenos do uso excessivo das telas são problemas visuais e auditivos, alterações posturais e problemas de coluna. Além de irritabilidade, ansiedade e depressão. Tem muitas dificuldades motoras que a criança chega e a gente tem que analisar. É uma dificuldade motora ou foi falta de oportunidade? Essa criança fica no chão? Essa criança teve oportunidade de rolar, de engatinhar, de andar, de pular? De testar esse equilíbrio? Então, muitas coisas que a gente tem visto na criança são faltas de vivências motoras também. Porque eles estão ficando cada vez mais e a tela paralisa. Ela paralisa o corpo e a criança é puro movimento. Em Andradas, o Colégio Junqueira proporciona um espaço privilegiado, com floresta, parque e muita diversão para as crianças. A gente já chegou a trabalhar com as crianças sentadas em carteiras na educação infantil, mas com todo esse estudo de neurociência e neuropsicologia e neuropsicopedagogia, que veio trazendo para a gente a importância do desenvolvimento infantil, a gente foi reavaliando as nossas propostas. E hoje, as crianças aproveitam esse ambiente, elas têm essa vivência de parque, de floresta, têm a vivência interna do brincar dentro, mas até a turminha de cinco anos, que ainda é a educação infantil, é voltado para essa aprendizagem através do corpo, porque é isso que a criança precisa. E aí, a partir do primeiro ano, aí a gente vem com a alfabetização, com os outros processos, a matemática, apesar de que tem muita coisa que é inerente, a contagem, as crianças pulam corda contando, então tem muita coisa que as crianças já trazem com elas. E o que dizer do contato com os animais? No Junquerinha, eles fazem parte da rotina dos alunos. É o primeiro convívio da criança, porque ela vai cuidar de alguém, então elas tratam dos animais, elas brincam com os animais, porque os animais são super, aqui os animais já são super mansos, então eles correm atrás das galinhas, eles pegam as galinhas para brincar, então já começa esse convívio social com os animais, e depois com os coleguinhas, porque a criança até 3 anos, ela é muito centrada em si, ela vai brincar mais sozinha, ela tem um mundo voltado para ela. E aí chega, quando eles começam a chamar, ao invés de usar o nome próprio, eles usam o eu, e aí eles começam essa convivência com o par educativo, com os amigos, com o outro. Os animais ajudam nesse convívio social, e nessa interface do 3 para frente dos 4, que aí eles já começam a ser um ser mais social, ter um brincar mais social. Ficou curioso para conhecer esse espaço? Faça uma visita. O Coral Junqueira, Unidade 2, fica localizado na rua João Gonçalves Lopes, 125, no Jardim Primavera. Nós também temos o contraturno, o contraturno que é esse período complementar, ele atende crianças tanto da nossa escola, quanto de outras escolas, e as crianças nesse período têm essa oportunidade, de conviver nesse espaço, de conviver com os animais, de brincar, e de desenvolver esse corpo, que é o que eles precisam até os 6 anos. Então os pais podem visitar o colégio, a gente faz a visita agendada, então mostra toda a escola, porque os pais hoje trazem muitas dúvidas, então a gente está aqui preparado para receber e esclarecer essas dúvidas. No dia 21 de setembro, sábado, nós vamos ter o Portas Abertas também, que é um evento muito legal, porque vai a escola, vai estar com a mostra pedagógica para os pais, mas vai estar de portas abertas a comunidade, que quer conhecer o espaço, conhecer o material, saber como que funciona.